Olá pessoal, boa noite, tudo bem? São 19 horas e 33 minutos, hoje é quarta-feira, dia 9. Renato Júnior e eu acabamos de sair do primeiro debate do segundo turno das eleições. Eu quero aqui agradecer a Rede Norte de Comunicação, aos apresentadores e aos debatedores, no caso, o candidato Alberto Neto e a professora Maria do Carmo. Eu preciso dar aqui algumas informações pertinentes ao debate, então eu acredito que se fazem necessárias. Eu, em uma das minhas falas, eu desafiei o deputado candidato Alberto Neto, se estivesse faltando de pirona, para que ele renunciasse à candidatura dele, porque eu ia renunciar o meu mandato de prefeito. Você pode ver que eu estou falando a verdade, eu só trabalho com a verdade. Vamos lá. Procure aí no site chamado Farmácia Estoque, procura no Google, Farmácia Estoque. Coloca aí, consultar medicamentos, aí tu coloca de pirona. Hoje, no estoque, nós temos 18 mil doses e comprimidos de de pirona. No momento lá do debate, eu acho que eu aumentei, eu coloquei para 1 milhão e 800, porque era o número que eu tinha na cabeça, eu errei. O número certo é 18 mil e poucos comprimidos. Então, não falta medicamentos na prefeitura, nas UBSs assistidas pela prefeitura de Manaus. Eu falei também que o capitão Alberto Neto mandou mais de 4 milhões de reais para outras cidades. Também é verdade, eu vou mostrar para vocês. Ele mandou dinheiro para o Paraná, Brasília e São Paulo. Para Manaus, ele não mandou um real, nem na pandemia, nem na maior enchente, nem na maior seca. Porém, refaço aqui a minha fala, ele mandou, acho que foi no ano de 2021, 2022, 800 reais de 400 milhões. Vejam o tamanho que ele vê em Manaus. O deputado Alberto Neto, realmente, tem por ano 68 milhões de reais emenda. Um deputado federal tem emendas livres. Desses 68 milhões, multiplicado por 6, dá mais de 400 milhões. Acredito que foi no ano de 2021 ou 2022, ele mandou uma emenda de um pouco mais de 800 mil reais para reformar um mercado e feira. Foi o mercado Carneiro da Mota, lá no Morro da Liberdade. Realmente, ele mandou 840 mil reais, mais de 400 milhões. Esse é o tamanho que ele vê em Manaus. Eu estou aqui fazendo essa transmissão para repor a verdade, até porque foi um equívoco e eu até o agradeci, é verdade. Eu agradeci porque ele mandou em 2021. Porém, a minha fala foi dizer que na pandemia ele não mandou um real para comprar máscara, na enchente não mandou um real para comprar cesta básica e nas duas secas não mandou um real para comprar um litro d'água. Repondo aqui a verdade e o desafio está feito, Alberto. Vê aí se tem de piroda. Quando você for falar, tenha responsabilidade naquilo que você fala. Eu estou falando a verdade. Eu vou desconstruir tudo, todas as mentiras contra mim, somente com a verdade. Muito obrigado a você que assistiu. Pode ser atenta. É isso aí, olha o Renatinho aí. Produção Rural é com Júnior. Feiras e Mercados é com Júnior. Asfalto é com Júnior. Vai lá, Júnior. Prefeito, eu queria até aproveitar aqui. A gente se propõe no debate falar de temas que realmente mudem a vida das pessoas, mas infelizmente a candidata veio com golpes baixos, tentando me ligar a coisas ruins ou coisas erradas. E aí assim, eu sou um cara que tem origem de muito trabalho, trabalho muito. E trabalho muito... Você veio das feiras. Vim das feiras, trabalhei no ramo da construção civil também. E também como secretário de feiras, fiz a feira flutuante, a primeira feira flutuante do Brasil. Foi notícia nacional e internacionalmente. Como secretário de obras, juntamente com o prefeito Davi, eu pude realmente recapear mais de 3.500 ruas ao seu lado, recuperar mais 2.600 ruas e temos muitas ruas ainda a asfaltar e é por isso que a gente está aqui. E finalizo, prefeito, só dizendo o seguinte, nosso compromisso é para Manaus. Nosso compromisso não é com as pessoas nem com os poderosos. Eles todos estão juntos, como estavam. Só que eles estavam só encenando que eles estavam separados. Eles estavam separados, Júnior. Agora nós vamos enfrentá-los todos juntos. Todos juntos. Quem vai vencer é Manaus. É verdade. Só lembrando aqui a vocês, agradecendo a todos vocês, muito obrigado. E dizer que nós estamos aí. O caminho certo e seguro é a nossa candidatura. Nós não podemos entregar Manaus na mão de aventureiros, de inexperientes, em time que está ganhando não se mexe e Manaus não é laboratório para fazer experimentos. O último que nós fizemos, vocês estão sofrendo, nós estamos sofrendo a tragédia até hoje. Um abraço, pessoal. Vote 70. É 70. Valeu.